Quanto tempo eu preciso, quanto tempo eu vou ter de volta o dinheiro que eu colocar na minha matataria? Quando que esse dinheiro vai voltar pro meu bolso de novo, né? E a resposta, ela pode ser não tão simples, não tão clara pra algumas pessoas, mas a resposta disso, ela está nos seus equipamentos. Os seus maquinários é quem vão te dizer em quanto tempo esse retorno volta pro seu bolso, esse dinheiro que você vai estar aplicando, ele vai retornar pra sua caderneta de poupança, em quantas parcelas você precisa dividir esse cartão. Agora, por que, Rafael, que é o meu equipe de equipamentos que vai me dizer isso? Porque, olha só, toda a montagem do seu ROI, do tempo desse retorno, ela é validada de acordo com a sua capacidade de produção e o volume que você vai apresentar pro seu mercado, tá? Então, a capacidade de produção, a quantidade que você precisa produzir, é que vai trazer pra você a clareza em cima disso. Quantas batatas você consegue fazer por hora, por minuto, por dia, por trabalho, quantos clientes você consegue atender, assim você tem clareza da sua demanda. E tendo isso bem claro pra você em cima do seu projeto, fica fácil você estipular o tempo que vai ser necessário para esse dinheiro retornar aí pro seu bolso. Por que que isso vai acontecer desse jeito? Porque esse dinheiro, ele vem em cima das suas vendas. Agora, você não sabe quantas batatas você vai vender por dia, mas você pode saber qual é a sua capacidade de produção diariamente. E sabendo a sua capacidade de produção diária, é muito fácil você saber como fazer campanhas pra que essas vendas sejam alcançadas. Ou seja, você vai ter uma meta de produção por dia, você vai ter uma meta de vendas diariamente. E aí fica mais fácil, porque assim, é tipo você sabe que o seu carro, ele tem capacidade pra andar 10 quilômetros. E vai acabar a gasolina, você só tem gasolina para 10 quilômetros. E é isso que você vai entender na utilização dos seus maquinários. Quando você tem seus maquinários em mãos, você tem que saber qual é a capacidade que ele tem pra produzir por hora. Que aí, sabendo a capacidade de produção por hora, fica claro você saber, poxa, se ele produz, vamos lá, só um exemplo, tá? 100 batatas aqui, 100, 5 quilos de batata por hora. Ou seja, eu vou trabalhar 4 horas por dia, então eu vou conseguir produzir apenas 20 quilos de batata. E aí fica muito fácil, opa, 20 quilos de batata. Agora que eu sei dessa capacidade de produção, eu tenho que criar os meus produtos. Agora eu venho pra minha engenharia de cardápio. O que que eu vou produzir? Poxa, a gente tá usando aqui um equipamento bem simples mesmo, que é um equipamento bem fraquinho assim. Você trabalhando por hora só com 5 quilos. E aí você vai parar pra pensar, poxa, se eu só tenho 20 quilos pra trabalhar por dia, quais são os melhores pratos que eu devo aplicar na minha engenharia de cardápio para que eu tenha um melhor retorno sobre o meu investimento? Ou seja, quais são as melhores batatas pra ser vendida? É batata espiral? É batata chips? É batata suíça? É batata palito? É torre? É porção? É batata palha? Quais são os melhores pratos que vão me trazer maior retorno financeiro? Que vão me render mais lucratividade? Que vão me trazer maior lucratividade no meu projeto? Aí sim, isso vai diminuindo o meu tempo de produção, tá? O tempo que eu dedico ali, a minha energia que tá sendo gasta na minha produção vai acelerar o retorno desse investimento no meu bolso, tá? Então, olha só, entenda sempre com muita clareza qual é a capacidade de produção dos seus equipamentos.